E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Hoje é vídeo de loja de item, eu quero pedir no começo do vídeo, moçada, se puder, vem aqui Põe a minha tag de apoiar um criador, você não vai gastar nada me apoiando, vai ajudar bastante E chegou a dança do Ganga Style, assim que se fala, não sei se é assim que se pronuncia Aquela daquele japonês, laça japonês ou coreano Essa dancinha aqui, não tá com áudio, moçada, por causa de direitos autorais eu tirei o áudio aí Me desculpe se não tá com áudio aí, então Ganga Style, assim, não sei se pronuncia Desculpa se eu tenho a pronuncia errado, está na loja, moçada, aqui em ZBank Bem top aí, essa dancinha aí que chegou hoje, série ícones Então é da série ícones ela aí, vamos ver que tem mais aqui na loja de item Cristal tá aí, skinzinha feminina top, que eu gosto bastante de 800, o ZBank também tá na loja de item Tá aí o Bronto, skinzinha do dinossauro aí na cor roxa, eu gosto da mochila dele aqui, bolsa do Bronto Bem show de bola essa skin Deixa eu ver se tem mais aqui Petrodatilo Acho que eu falo tudo, Petrodatilo Bem show de bola, só que é um pouquinho salgado, 1200 V-Bucks Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aí Mordiscara... Não tô falando quando eu lê hoje não Mordiscareta, acho que assim se fala Bem da hora também, meio salgado, tudo 1200 V-Bucks Deixa eu ver se tem mais aqui na loja de item Opressor, skinzinha top também está aí, eu gosto da sua mochila aí Bem show de bola, vou mostrar os dois estilos que ela tem, tem o estilo vermelho aí E tem o estilo preto moçada, bem show de bola, deixa eu ver se eu vejo da skin aqui Eu gosto desse estilo preto aqui, ficou bem da hora aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa na loja de item, deixa eu voltar aqui Passar pra vocês aqui, lâmina plasmática, vão escutar o barulho Não tá escutando o barulho? Aê! Bem show de bola, vamos ver se tem mais aqui Foco angular, é aí o envelopamento dele Bem show de bola, animado, 500 V-Bucks aí, ó Gostei bem, é bastante desse envelopamento aí Deixa eu ver se tem mais aqui na loja de item E a dancinha aqui do, acho que é coreano Se eu estiver enganado, escreveu no comentário quem que é, coreano ou japonês aí Gang style aí, não sei se eu falo tudo errado aí Mas é aí a dancinha que chegou hoje na loja de item Deixa eu ver se tem mais aqui na loja de item Na loja diária tem aí, voleador, skinzinha top feminina aí de 1.200 V-Bucks Sua mochila, raquete, ousada Gostei bastante dessa skin aqui Também tem aí, coringa nos seus estilos aí Tem 4 estilos aí Vamos passar pelos estilos dele Só muda a cor aí da cabeça, eu acho Que é um símbolo do bará aí, vai mudando Bem show de bola aí Deixa eu voltar aqui Sua mochila, mala, algemada Bem top também Deixa eu ver aqui o que tem aqui Quebra gelo, vamos escutar o barulho aí Bem show de bola aí Também com o estagiante Dancinha show aí Vamos passar aqui Cálculos avançados Bem top também Joga as mãos para o alto Show de bola também essa dancinha aí Isso só, vamos voltar aqui Então essa aqui é a loja diária A loja aqui presente seu cubo aí As lojas skin aí de futebol ainda continuam na loja de item Também tá o Gessa aqui O Gessa aqui do Pelé Tá o Gess que dribe com estilo Embaixadinha E cartão vermelho Gosto bastante desse estilo aí Desse gesto E buzinha de ar comprimir também é top Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Eu acho que não Deixa eu voltar aqui Aí o pacotão A última risada está na loja de item E o clube Fortnite Fortnite moçada Então moçada Se você quiser fazer a diferença Me apoia aí Você não vai gastar nada moçada Eu só apoio aí Minha tag aqui em apoiar um criador Que faz uma diferença enorme aí Então veio aí Gangstar aí A dancinha top aí Do coreano Eu falo que é coreano aí Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Dá aquela força pra gente moçada E um forte abraço E fica com Deus Até a próxima